No estado de Rondônia, a Prefeitura de Cacoal, por meio do Instituto Consulplan, anuncia a primeira retificação de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 602 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e discursiva, na data prevista de 17 de novembro de 2024.